Até agora, para que você tenha uma ideia, a nota mais alta no salto é da Romena Roju, com 9.650. A Ana Paula fez a rondada também, mas aí seguiu uma pirueta para abordar na mesa. A rondada, ela gira uma pirueta, empurra a mesa, faz a repulsão e o mortal carpado.